Filha, a sua terra é que eu amo Com vocês, a minha amiga, a rainha, em vez do galo Aro, o país capital Abençoado por Deus Que bonito, monar, que beleza Mas que beleza, que beleza Tem galopado Tem custo de um lugar Só somente tenho a minha chamada de cura Aro, o país capital Abençoado por Deus Que bonito, minha liberdade, que beleza Tem galopado Tem carnaval Abençoado por Deus Eu sou pra mim, tem mesmo a beleza Cantarilho! São bem, me servei Mas eu fiz bem, me servei Por você Abençoado por Deus Abenço 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 por Deus Ela é me vence, som ela está... É a dor fila! Som ela está, ela é me vence. Noidade é me vence, sonho dele. É som ela está, ela é me vence. Som ela está, ela é me vence. Lá! Se a vida, se a vida e eu te invente Eu vou pedir o meu vento Se a melhor Que valor meu Deus! E não esqueci, meu Gostou Adorei Eu te disse Eu falei, eles vão enlouquecer com você cantando a paz tropical. Não foi lindo? Obrigada, gente. Bem-vindo ao Brasil. Tchaquira, Tchaquira. Tchau, gente!